Não conseguimos chegar até ele. Por quê? Porque ele é blindado, o Presidente da República, ele tem várias proteções. Nós não conseguimos chegar até ele. Vamos tirar as pessoas que dão sustentação a ele. Ok. Qual foi a ideia que tiveram? Vamos acusá-los de alguma coisa. Temos que tirar os de circulação. Vamos acusá-los, condená-los e mandá-los para a cadeia. Eles saindo da rua, eles não fazem política. E não fazendo política, o Lula fica sozinho. Ele vai ter que ir, vai cair. Tá bom. Então como é que a gente faz uma acusação contra essas pessoas? Inventa alguma coisa.